Quem tentou vir para Floripa pelo Estreito hoje de manhã, novamente enfrentou longas filas, né? Vem cá que a Dani Secom vai atualizar essas informações para a gente. Não tem sido muito fácil pela manhã o acesso para a ilha de Santa Catarina de uma forma geral, né Dani? Pois é, Polito, vários problemas, várias interrupções de trânsito aqui no Estreito, dessa vez em outro ponto. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Se você aí de casa mora aqui nessa região, deve ter sentido os efeitos na manhã de hoje. A gente está bem na Avenida Marinheiro Max Xerém, aqui no Jardim Atlântico, no Estreito, na região continental de Florianópolis. E a gente vê aí que tem esse pedaço de calçada cercada por cônias, né? Porque vários trechos de calçada aqui na avenida estão passando por revitalização. A calçada estava bem deteriorada, com bastante problemas de mobilidade, acessibilidade. Então a Prefeitura está fazendo uma grande obra de recuperação das calçadas aqui nessa região. E aí em vários pontos, como esse que a gente está agora, são cercados de cones e o pessoal está trabalhando. Até eles estavam agora há pouco aqui funcionando, né, com as máquinas. Geralmente nesse horário que a gente entra ao vivo no Balanço Geral, o pessoal das obras não está por aqui, porque eles saem para almoçar. Mas eles estavam aqui trabalhando nessa recuperação. Aí hoje de manhã, quem estava passando nessa região por volta das oito, oito e meia, que é aquele horário de pico bem chatinho, o pessoal está indo para o trabalho, pode perceber a dificuldade de transitar por conta de caminhões que ficaram parados, não só nesse espaço aqui, mas também em outros, para descarregar equipamentos, descarregar também materiais para realizar a revitalização das calçadas. E por isso que daí o trânsito ficou um pouco complicado, são duas pistas e em alguns momentos estava funcionando só uma, aquele fluxo que a gente já conhece bem maior de veículos sentido ilha. E aí o trânsito é certo. A Prefeitura, perdão, de Florianópolis informou em nota que realmente está fazendo obras de revitalização nas calçadas aqui na avenida, que elas vão durar mais ou menos até o final desse mês de setembro e que sempre de segunda a sexta, entre as oito e meia da manhã e as quatro e meia da tarde, as pistas podem ser reduzidas, ou seja, pode acontecer isso de ter somente uma pista para os carros circularem. O pessoal de casa deve se questionar, né? Realmente é um horário complicado, principalmente no início da manhã, oito e meia ainda tem bastante fluxo de carros, mas de acordo com a Prefeitura, esse horário foi justamente escolhido para diminuir os problemas, os efeitos com relação ao trânsito, por ser fora do horário de pico, essa é a justificativa da Prefeitura de Florianópolis. De qualquer forma, quem mora por aqui, transita por aqui, já fica o alerta que nas próximas semanas, sempre de segunda a sexta, entre oito e meia e quatro e meia da tarde, vai ter problema nesse trecho aqui da Avenida Marinheiro Max Xerém até o final do mês, pelo menos. Polito, eu volto contigo. Obrigado, Dani. Então, atenção redobrada nesse ponto. O feriado chegando vai estar mais tranquila, né? A circulação por aqui, mas é preciso levar em conta que os acessos às rodovias, principalmente a BR-101, começam também a ficar um pouco mais embolados. Ó, vou voltar para a defesa...